A polícia faz buscas agora por chefes do PCC em São Paulo em outro ponto. Me dá as imagens, me dá as imagens. Olha só o esquema de comunicação do PCC. Você vai ver agora o momento exato em que a polícia dá o bote nessa quadrilha. E São Paulo saindo na frente. São Paulo mais uma vez saindo na frente no combate à facção. Pode encher a tela. Uma investigação que levou a polícia civil de Mogi das Cruzes ao alto escalão do crime organizado. Foi depois da apreensão de 30 quilos de drogas que Fabiana Manzini passou a ser investigada pela polícia civil e uma rede de troca de informações do crime organizado foi descoberta. Fabiana Manzini é casada com Anderson Manzini, um integrante do PCC que está preso. Segundo a investigação, Fabiana Manzini fazia essa troca de informações entre os integrantes do PCC dentro e fora dos presídios usando cartas e celulares. Começou tudo com a Fabiana Manzini. A Fabiana era esposa do Anderson Manzini, que por sua vez fazia parte do grupo criminoso que era comandado, era ou não é, é ainda, comandado pelo Andinho, o Anderson de Paula, lá de Campinas. E o Anderson Manzini era o braço direito do Andinho. E a Fabiana, por sua vez, fazia o trabalho, materializava as decisões do marido que está preso agora, se eu não me engano, na penitenciária de Avaré. Durante a operação contra a facção criminosa, nove mulheres e quatro homens foram presos. As mulheres dos indivíduos que estão presos nos estabelecimentos do Estado de São Paulo, elas que fazem esse papel de articulação da comunicação, que trazem a comunicação de dentro do presídio para fora ou de um presídio para outro, entre elas, o marido de uma passa o recado para ela, ela fala com a outra colega que fala para o marido que está preso. E aí faz esse telefone sem fio, digamos assim, e algumas delas acabam também auxiliando os maridos que estão presos a continuar nas atividades ilícitas. Muitas dessas aqui tinham elementos na investigação, e por essa razão foi decretada a prisão delas, que elas atuavam no tráfico de drogas. O marido preso coordenava as atividades junto com os outros que estão presos, só que quem operacionalizava a compra e venda de drogas eram as mulheres que estavam nas ruas. Pelo menos dois nomes importantes do alto escalão do crime organizado ainda são procurados, Forjado e Décio Português. Forjado é considerado o chefe da facção nas ruas, e também é apontado como o mentor de um atentado contra um senador e um promotor de justiça. O Forjado surgiu na investigação porque ficou bem evidente na investigação de que ele é uma das lideranças, se não a liderança máxima do PCC hoje nas ruas. Tudo que, todas as comunicações eram indiretamente, ou algumas até diretamente direcionadas a eles. As cartas, os recados, todos eram passados. O Anderson preso tentava a todo momento se comunicar com o Patrick, pedindo autorização para vender drogas, por exemplo, pedindo orientações acerca de determinadas situações. Então, na investigação, nós verificamos esse papel do Patrick, por essa razão foi solicitada e foi decretada a prisão temporária dele. Nós diligenciamos em dois endereços, um inclusive era onde estava a esposa dele, na Praia Grande, mas ele não foi encontrado. Ele acabou sendo elevado a esse grau de uma das lideranças do PCC por estar há mais tempo nas ruas, por ter saído da cadeia de maneira lícita. Ele foi libertado, ele não estava foragido. Então, isso facilitava a circulação dele no dia a dia. Não tinha nenhum empecilho, não corria o risco de ser preso. E por essa razão e por outras atividades que ele exercia na organização, ele acabou assumindo esse status. Já Décio, português, seria o sucessor direto de Marcola no comando do PCC. Décio saiu da prisão de Mossoró no final de agosto, começo de setembro do ano passado, e desde então estava nas ruas. E o que chamou a atenção no caso do Décio, na nossa investigação, é que logo que ele saiu da cadeia, ele fez contato com a Fabiana para tentar reconectar a rede de contatos que ele tem. Para a Polícia Civil, o alto número de mulheres presas na operação indica que elas assumem papéis importantes na comunicação entre os presos e o comando nas ruas. No caso do Décio, um dos trechos do diálogo, a Fabiana ainda até de uma maneira maternal, aí fala que tanto ele quanto os outros, o marido, fala que eles precisam sair do crime, que isso não é vida. E aí ele, de maneira jocosa, dá risada, fala que isso aí é só Deus mesmo. Entre o material apreendido em 60 pontos de busca e apreensão, estão carros e relógios de luxo, dinheiro e um cheque de 55 milhões de reais. Segundo a Polícia Civil, só esta célula do PCC, nos últimos cinco anos, movimentou cerca de 8 bilhões de reais. A investigação, ela vai ter continuidade com aquilo que a gente aprendeu hoje. Com certeza, outras fases dessa operação vão acontecer dentro em breve.